E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Palavra de sabedoria. Fica tranquilo, é para o teu bem. Deixa eu te contar uma ilustração para você refletir. Que existem muitas coisas na nossa vida que nós olhamos e entendemos que veio para nos fazer mal. Eu quero dizer a você, baseado nessa palavra, que o teu Deus sabe muito bem o que está fazendo. Um certo homem saiu em uma viagem de avião. Ele era um homem temente a Deus e sabia que nada fugia do controle do seu Senhor. Durante a viagem, quando sobrevoava um mar, um dos motores daquele avião falhou e o piloto teve que fazer um pouso forçado no oceano. Quase todos morreram. Mas o homem conseguiu agarrar-se a alguma coisa que o manteve ali, seguro, em cima da água. E ele ficou boiando, boiando durante muito tempo, até que ele chegou a uma ilha, uma ilha não habitada. Quando ele chega na praia, cansado, mas vivo, ele agradece a Deus por aquele livramento maravilhoso da morte. E ele consegue ali passar algum tempo se alimentando de peixes, se alimentando de ervas, tomando uma aguinha de coco, derruba algumas árvores. Com muito esforço, ele constrói uma casinha para ele. E ali, durante algum tempo, aquele homem consegue morar dentro daquele local, que não era bem uma casa, era um abrigo, com paus, com folhas. Mas lhe dava proteção do sol durante o dia, lhe protegia da chuva. Uma casa construída por ele mesmo. E ele fica ali satisfeito com aquilo. Mais uma vez, ele agradece a Deus. Além de Deus tê-lo salvo, além de Deus ter lhe dado aquele livramento, de não lhe deixar morrer naquele acidente de avião. Deus estava lhe protegendo ali naquela ilha. E mais uma vez, ele agradece a Deus, porque agora ele tem uma casa para se abrigar. Uma casa para ficar protegido daqueles animais selvagens que pudessem existir naquela ilha. Alguns dias depois, aquele homem estava pescando. Quando ele termina a pesca, ele olha e começa a contar os peixinhos que ele tinha apanhado naquela pescaria. Ele tinha agora comida abundante. Estava satisfeito também com o resultado da pesca. Porém, quando ele volta em direção à sua casa, ele fica decepcionado. Quando ele vê a sua casa pegando fogo. E quando ele olha aquelas chamas, ele agora se senta em uma pedra chorando. E em prantos, ele começa a conversar com Deus. E dizer, Deus, como que o Senhor podia deixar isso acontecer comigo? Por que Deus deixaste a minha casa, o meu abrigo, se queimar? Deus, o Senhor não tem compaixão de mim? Nesse mesmo momento, aquele homem, ele sente uma mão. Uma mão pousando sobre seu ombro. E ele ouve uma voz dizendo, vamos rapaz. E ele se virou para ver, imediatamente, quem estava falando com ele. E qual não foi a sua surpresa, quando ele viu, na sua frente, um marinheiro, todo fardado e dizendo, vamos lá rapaz, nós viemos lhe buscar. E ele pergunta, mas como é possível? Como vocês souberam que eu estava aqui? E o marinheiro, ele responde prontamente, ora amigo, nós vimos os seus sinais de fumaça pedindo por socorro. Quando nós vimos os sinais de fumaça, o capitão ordenou que o navio parasse. E ele mandou o vilho buscar. Vamos, suba no barco! Os dois entraram no barco. E assim o homem foi para o navio que o levaria em segurança de volta para a sua família. Amado, amada do Senhor, quantas vezes a nossa casa se queima. E nós gritamos como aquele homem gritou. Nós nos desesperamos. O interessante é perceber que aquele homem, ele soube agradecer pelo livramento. Ele não reclamou pelo livramento da queda do avião. Ele não reclamou quando lhe faltaram outras coisas. Mas naquele momento em específico, ele se cansou e ele reclamou, ele murmurou. Isso acontece com a gente. Em momentos em que o nosso coração está aflito. Questionamos a Deus. Gritamos como aquele homem gritou. Entramos em pranto, choramos como ele chorou. Mas a gente, no fim da história, consegue perceber o que nos diz Romanos 8, 28. Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você não está ouvindo essa mensagem por acaso. Talvez a tua casa esteja pegando fogo. Observe as chamas. E veja a fumaça subindo. São os sinais que vão fazer o comandante do navio perceber que alguém precisa de socorro. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes é preciso perder para ganhar. Pode ser muito difícil aceitar isso a princípio. A princípio é muito difícil aceitar o não de Deus quando Deus diz não. E é muito difícil também aceitar o sim de Deus quando você quer o não. Mas eu preciso compreender esse versículo, acreditar. E entender que ainda que a minha casa seja queimada. O Senhor permitiu para me salvar. Você está entendendo que esses problemas. Essas lutas que você está passando. São meios que Deus usa para te salvar. Você pode dar uma glória a Deus? Quem crê em Deus sabe que Ele está controlando tudo e que Ele está agindo em nosso favor. Mesmo que as circunstâncias digam completamente o contrário. Eu olho para aquilo e digo nada a ver. Como que isso aqui pode ser para o meu bem? Deus está dizendo, ei, está sob controle minha filha. Está sob controle meu filho. Está faltando Clarissa, está faltando isso, está faltando aquilo. Eu não tenho mais, eu já tive, agora não tem. Antes era muito melhor e agora está tudo pior. Deus está dizendo, calma. Calma. E não é em algumas coisas específicas não. A palavra de Deus está me dizendo que é em todas as coisas. Deus atua sobre todas as coisas. Não é só as coisas boas que revelam a glória de Deus. Porque é muito fácil, né? É muito fácil. A gente chega num feriado, vai ter feriado semana que vem. Ô glória. Sai com a família. E aí a gente vai lá naquela praia tomar aquele sorvete, coma aquele camarão. Olha para o Mãe e diz, Senhor, como és belo. Como as tuas mãos divinas, poderosas de um Deus criador nos trouxeram tanta beleza. Ai, a gente agradece, né? Isso está cooperando para o meu bem. É muito fácil entender isso. Mas difícil é ver a casa queimando. Difícil é ver as coisas complicando, né? A gente não consegue agradecer, entender que aquilo está sendo um meio para a minha salvação. Eu preciso conhecer e entender que Deus é soberano. E que Ele tem poder sobre todos os acontecimentos e sobre todas as pessoas. E se Deus tem o poder sobre todos os acontecimentos e sobre todas as pessoas, nada foge ao seu controle. Você ama a Deus? Amar a Deus é diferente de simpatizar-se por Ele, viu? Amar a Deus envolve entrega, envolve obediência, envolve rendição. Se você ama a Deus verdadeiramente, amado, confie nessa palavra. Confie nessa palavra. Confie nessa palavra. Até as coisas ruins no decorrer da nossa existência. Se é que nós amamos ao Senhor, contribuem para o nosso bem. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, minha amada. Olhe para os seus problemas como aquele homem olhou para aquela casa queimada e viu ali como sinais de fumaça, meios para com que ele fosse salvo. Agradeça a Deus pela sua casa queimada. Agradeça a Deus pelas provações. Agradeça por tudo que aos seus olhos aparentemente é ruim. Seja grato. Tenha um coração grato em tudo. E confie que tudo coopera para o seu bem.